Bem, agora eu passo a palavra ao doutor Alexandre Trenhense, que vai proferir palestras sobre os aspectos jurídicos relativos à legalidade do documento digital. Bom dia a todos. É um prazer imenso comparecer a este evento e, antes de mais nada, gostaria de parabenizar aos organizadores pela magnitude de tudo isso que foi cuidadosamente elaborado e também fico muito feliz de rever o colega doutor Marivaldo, com quem tive a honra de conviver a época em que eu era presidente da Comissão de Tecnologia da Informação no Conselho Federal da OAB e estávamos juntos no CNJ tratando justamente de regulamentação do processo eletrônico, com um período muito rico e que certamente me trouxe muita experiência para poder estar tratando desse tema. Estou sem controle? Para poder passar o slide. Ah, está aqui. Bom, de lá para cá, eu segui minha trajetória, mantendo minha atividade acadêmica como coordenador do curso de pós-graduação de Direito, Tecnologia e Informação na Escola Superior da Advocacia, na OAB de São Paulo. É o primeiro curso de pós-graduação do Brasil tratando desse assunto e nós temos várias linhas de pesquisa, dentre elas essa questão da prova de documentos eletrônicos, certificação digital, enfim, processo eletrônico. E no aspecto profissional, hoje eu tenho uma experiência muito rica também, porque trabalho num escritório de advocacia de grandes proporções, em que ele prioriza contencioso de massa e nós temos hoje uma carteira de 170 mil processos judiciais ativos. E o que me dá uma experiência de lidar com aproximadamente 55 sistemas diferentes de processo eletrônico, até onde eu contei, e uma média de mais ou menos 350 petições protocoladas dia. E nós não somos o maior do Brasil. Brasil, eu conheço um escritório que eu acredito que seja o maior do Brasil, e hoje, o que o senhor pode ter ideia, chega a fazer 1.200 protocolos de petições por dia. Então, você tem que lidar com um volume imenso de informação, de processamento de dados, coordenando eu com uma equipe de 70 pessoas de paralegais para poder, enfim, ultrapassar todas essas dificuldades de requisitos diferentes que cada tribunal acaba nos impondo. Enfim. Então, isso me dá uma visão, pelo menos na área jurídica, em termos de documentos digitais, bem madura para poder ter essa oportunidade de refletir alguns temas com os senhores. Antes de entrar direto em relação a esse ponto do cenário jurídico dos documentos digitais e a assinatura eletrônica, eu queria destacar uma coisa que eu acho que é muito importante. Distinguir dois conceitos que, muitas vezes, são mal colocados e são repetidos como um mantra. Primeiro é a questão do conceito do que é validade jurídica e do que é eficácia provante. Muitas vezes a gente ouve, inúmeras vezes, a palavra, não, mas o documento eletrônico tem eficácia jurídica ou não tem eficácia jurídica, etc. Na verdade, documentos, eletrônicos ou não, não se afetam em relação à eficácia, à validade jurídica. Documento eletrônico não tem validade jurídica. O documento eletrônico, na verdade, ele tem mais ou menos eficácia aprobante. Na legislação brasileira, quando se fala em validade jurídica, o que se atribui validade jurídica não é documento eletrônico, e sim ao negócio jurídico. O negócio jurídico está preceituado no artigo 104 do Código Civil, que estabelece que, para que o negócio jurídico seja considerado como válido, você tem que ter três requisitos. Agente capaz, objeto lícito e que não haja forma de defesa em lei, proibida ou vedada em lei. Então, isso não significa dizer que, evidentemente, um documento tem a ver com essa situação, porque essa situação de validade tem a ver com o negócio. É certo que existem situações que a legislação trata, que existe uma formalidade especial a ser seguida, como, por exemplo, o contrato de compra e venda de imóveis, exige que haja um documento específico, que é a escritura. Agora, não há na lei especificamente sequer um requisito especial quanto à forma desse documento, inclusive para poder se exigir que seja digital. Então, é importante que a gente faça essa distinção para que a gente chegue à conclusão de que, na verdade, os documentos, sejam eles natos digitais, com certificação digital ou não, isso não significa invalidar o documento, e sim pode, muitas vezes, não tornar válido um negócio, mas o documento, por si só, ele pode formar a qualquer tempo o convencimento do magistrado, sobretudo em relação a fatos concorrentes que podem acontecer tanto no mundo online quanto offline. Por esse motivo é que nós temos que repensar, refletir um pouco mais, quando a gente ouve sempre dizer, o documento não tem validade jurídica. Não é assim que a legislação brasileira trata tão somente de negócio e não de documento. Bom, então, para que a gente possa compreender um pouco a respeito de como é que se faz essa análise, e eu tenho, na vida profissional, passado por situações muito interessantes, em que sou demandado para poder participar de alguns grupos, junto com alguns especialistas em documentos digitais, para poder dar opiniões e mostrar caminhos em relação à substituição de legados em papel, em descartes, ou mesmo verificar qual é a conformidade legal em tocante à preservação. Isso tudo me remete ao estudo mais aprofundado desse tema, para que eu possa, então, chegar à conclusão que nós estamos falando como um todo de três categorias. Nós estamos falando do documento nato em papel, original em papel, nós estamos acostumados a trabalhar há muito tempo. Os natos em formato digital, que nós temos como marco regulatório a medida provisória 2200 de 2001, que atribuiu pela primeira vez a eficácia probante do documento com o uso de certificação digital, baseado em criptografia assimétrica, ou outros meios, também sem certificação, vou explicar um pouquinho depois, e os convertidos de papel para digital, que é o documento digitalizado. Nesse aspecto específico, nós tivemos recentemente, em 2012, a aprovação da Lei 12.682, que trata desse assunto. Foi uma lei que teve uma polaridade muito grande de interesse, de um lado os banqueiros, de outro lado os notários, os cartórios, e os banqueiros estavam levando essa, predominando os seus interesses até a última hora, quando, aos 44 do segundo tempo, os cartórios conseguiram uma série de vetos que, dentre eles, não equiparavam o documento microfilmado ao convertido de papel para digital. E eu até concordo com esse ponto de vista, porque generalizou muito, porque quando se fala documento, você aceita qualquer categoria. E existem documentos que exigem uma série de formalidades a serem observadas, e que você colocar apenas numa sentença, uma equiparação tão taxativa como essa, realmente, isso caberia a alguns problemas. Agora, de qualquer maneira, o meu papel, aliás, o que eu tento enxergar é que essa lei de como um todo, ela não vedou absolutamente você admitir a utilização de documentos convertidos de papel para digital. De novo, voltando ao que eu iniciei minha palestra, o que a gente tem que levar em consideração, não é como esse documento foi gerado, se é com ou sem certificado digital, tem que levar em consideração quais são os efeitos da eficácia provante que esse documento tem para fins de convencer um magistrado, quando ele vai ter que analisar uma questão de prova. prova. Esse é o ponto. E a gente sabe que o magistrado, aqui o Dr. Marivaldo, ele já passou por essa situação inúmeras vezes, ele tem que analisar qualquer tipo de prova. E, em cima dessas provas, ele vai valorar da maneira como ele julgar correto. Não pode simplesmente haver o descarte. Simplesmente, esse documento aqui não foi emitido com certificado digital, então, vai me desculpar, mas ele não pode ser aceito. Não é assim. Onde é que está escrito que um documento que não seja, um documento eletrônico que não seja emitido com certificado digital, não pode ser considerado como meio de prova? Não existe isso. Até porque, vou lhe chamar a atenção para um detalhe muito interessante. Vou fazer um comparativo, daqui a pouco eu vou entrar mais nesse assunto, em relação a dois segmentos que hoje despontam no Brasil em termos de uso maciço de documentos eletrônicos. Vamos parar. O setor bancário e o poder judiciário. Esse ano, todo ano eu vou à CIAB, que é uma feira de tecnologia da Febraban. Para mim, é uma das maiores experiências em termos de ver como é que o mercado está apontando para uso maciço de documentos digitais. Você roda naquela feira lá em São Paulo e tal, enorme, você não vê ninguém vendendo serviços, ou muito pouca gente, se é que eu não consigo achar muito, com base em certificação digital. Não tem. Aí você fala, poxa, mas peraí, banqueiro, lidando com dinheiro, massificando uma série de transações para o meio eletrônico, por que ele não atrela o seu serviço a certificar digital? Poxa, banqueiro sabe medir risco melhor que a gente. Então, por que que... É porque simplesmente ele não quis repassar o custo da certificação digital para o correntista. E ele mede o risco. Então, em contrapartida, o que nós estamos vendo proliferar na prática? Tokens, biometria, uma série de questões que fazem com que a gente abra um pouco a cabeça de pensar que só aquele documento que seja certificado, documento digital que seja gerado sem certificação digital também, de alguma forma, vale. Até porque inúmeros processos acontecem em decorrência de fraudes eletrônicas, e o juiz, na hora que vai ter que analisar essa questão, ele vai analisar um documento que foi gerado por algum ato de manifestação de vontade que não foi baseado em certificado digital, documento esse nato digital. Todavia, em contrapartida, no mundo do judiciário, criou-se uma ideia de que, não, se o documento não nasceu em documento nato digital, se não está com certificado digital padrão de CP Brasil, aí ele não pode ser aceito. Existem julgados do próprio TST, já vi isso, que admite essa situação. Olha, pode até ser que o magistrado, ao analisar a questão, não se sentiu convencido de que outras provas existiam nos autos que pudessem dar a ele a mínima segurança para decidir sobre a validade de prova de algum documento eletrônico que foi juntado. Existem casos clássicos que, por exemplo, o advogado junta uma petição, pega a imagem digitalizada da assinatura, coloca, obviamente ele nunca vai conseguir êxito nisso, inúmeros julgados já existem dizendo que esse documento é apócrifo, isso está correto, ao contrário da legislação americana que isso aí é aceito, mas aqui não, está correto a interpretação. Agora, não existe requisito específico de um modo geral para exigir a forma de como esses documentos são gerados, e sim da eficácia provante que cada um tem, até porque existem inúmeros fatos que podem ser analisados pelo magistrado na hora de decidir. E tem um outro aspecto muito interessante também, que é do lado técnico. Muitas vezes o técnico, na área de tecnologia da informação, ele chega e diz, não, certificado digital, autenticidade, integridade e não repúdio. Espera aí, não repúdio? Não repúdio é o quê? É um conceito jurídico? Não é um conceito jurídico. Não repúdio é um conceito técnico, nasce de aspectos técnicos e não jurídicos. Mas se interpretou não repúdio também como sendo um aspecto jurídico de dizer, olha, o judiciário, o magistrado não pode repudiar um documento que tenha sido gerado com certificado digital. Não é essa a interpretação, ao meu ver, mais correta. Porque, se fosse assim, seria o caso de negar a apreciação do próprio magistrado a todos os elementos de prova que podem informar a convicção dele. E ele não pode fazer isso? Claro que pode. Já existiu, inclusive, relatos recentes, pela primeira vez, isso foi publicado no site CryptoID, de uma questão de fraude eletrônica com certificado digital no Pará. Isso está registrado, inclusive, na internet. Foi o primeiro caso. Isso foi coisa de um ano e meio, mais ou menos, atrás. Então, não é essa contundência toda. A gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de cautela para não entender isso. Porque, na área jurídica, a gente fala aqui, não é que nem na área exata, não é sim ou não. É o sim ou não ou talvez. Então, a gente tem que analisar um pouco essa questão de uma forma mais ampla. Então, é importante que a gente possa identificar qual seria a assinatura eletrônica a ser empregada. Com certificação digital, padrão ICP Brasil, a autoridade certificadora privada, e, sem certificação digital, assinatura grafométrica com dados biométricos, padrão sugerido para tablets e smartphones. Hoje, existem várias aplicações, inclusive, algumas delas, já participei de alguns projetos muito interessantes, depois eu vou colocar a respeito disso. E a geração de vários metadados na celebração do ato para dar mais robustez à prova e mitigar o risco de fraude. Então, o foco, gente, é maior ou menor validade probante, e não validade jurídica. Fique nisso. Então, vamos lá. Na legislação brasileira, quando se fala em assinatura, o termo genérico é assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, gênero, subespécie, com certificação digital e sem certificação digital. Daí, então, essa estrutura que eu montei nesse slide. Bom, quando se trata de uma possibilidade de fazer um estudo, uma consultoria que seja sobre a possibilidade de fazer descartes de documentos digitais, nós vamos ter que analisar essa questão da prova. E a questão da prova remete às seguintes reflexões. Será que aquele documento que eu voltei a analisar, será que eu posso descartar esse papel, está aqui no meu acervo? O que eu tenho que analisar? Tenho que analisar primeiro se essa informação é meramente informativa. Ela não é um ato de declaração de vontade. Se for meramente informativa, acredito que o descarte seja possível, desde que você faça a conversão para o digital, salvo engano, genericamente falando. E outra, se esse documento, ele é aderente a alguma legislação que estabeleça critérios acerca da preservação ou do descarte. Esse é um trabalho minucioso, que requer um estudo. Então, recentemente, eu participo de um grupo muito interessante, formado por técnicos, nessa área de arquivismo e documentos digitais, um projeto de P&D na CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais, em que, pela primeira vez, ainda não conheço outras experiências similares, seria até bom trocar ideia com os senhores a respeito disso, a CEMIG resolveu criar um projeto para poder fazer o descarte de todos os papéis que existem no setor contábil. É muita coisa. Então, nós fizemos um levantamento, são cerca de 130 tipos de documentos diferentes. Então, desses 130 tipos de documentos diferentes, coube a mim fazer uma análise, documento a documento, para saber qual que era ou se é que existia a legislação que afeta, para poder saber quais são os requisitos de preservação ou as orientações quanto ao descarte de cada um deles, para que, no final, então, pudesse ser criada uma política de gestão documental, de maneira que a empresa soubesse como é que trata a informação para fins de prova futura. Por exemplo, pode haver uma fiscalização do Tribunal de Contas, e, se chegar a essa fiscalização do Tribunal de Contas, por quanto tempo é necessário fazer a preservação do papel ou não? Então, é algo que tentam ir um pouco mais além, mas, sobretudo, fazendo o cotejo da legislação brasileira, que não é pouca, concordo com o que disse o doutor Marivaldo, muitas vezes a gente acha que... Ah, precisamos de uma legislação específica para isso. Eu vou destacar que nós temos muita legislação. A questão é que o ser humano é muito comodista, a certas horas, ou é tudo ou é nada. Então, muitas vezes, na hora que você vai tratar esse assunto, ela fala, não, tem que preservar tudo. Então, assim, tem que analisar a situação casuística, pela natureza de cada documento, para poder saber se tem uma legislação específica que afeta cada um deles. E não simplesmente ficar na zona de conforto e dizer, não, preserva tudo. Isso tem custo. E é isso que eu gosto de trabalhar, nesses aspectos. Também verificar se é um documento histórico, que, obviamente, tem que ter um tratamento especial. Bom, então, tratando desse tema, quais são os desafios que a gente tem que enfrentar? Nós temos que gerir os documentos, a informação, independente da origem, papel, digital, convertida, etc. Mas só que a gente tem que sempre fazer o cotejo disso em relação ao documento legal. E me vem aqui agora, na memória, uma situação muito delicada. É que eu disse, por exemplo, que nós tivemos essa lei 12.682, que preceitua como é que se trata a situação de eficácia probante dos documentos digitais, dos documentos de papel convertido para o digital. E nós temos também a Lei nº 11.419, que trata que o documento eletrônico pode ser descartado ou ele pode ser, inclusive, digamos assim, autenticado por um secretário de fórum quando se faz a conversão do digital para o papel. Então, essas situações todas, ou mesmo a via inversa, quando se pega o papel e converte para o digital, então nós temos uma certa, uma aparente contradição, porque a Lei nº 11.419 diz o seguinte, preceitua o seguinte, o serventuário da secretaria, me corrija se eu estiver errado, o doutor Marivaldo, ele pode, ao receber um volume dos autos do processo judicial em papel, digitalizar e dar fé de que aquele ato que ele está fazendo ali é evado de fé, de eficácia probante, de que, de fato, todas aquelas peças foram convertidas para o digital. Então, é uma situação especial, que não afeta a Lei nº 12.682, que, a princípio, todo mundo entendeu, que não daria eficácia probante para os documentos, em geral, tratando de papel convertido para o digital. Isso faz uma diferença muito grande, porque nós temos uma legislação específica que fala de processo judicial eletrônico, que a Lei nº 12.682 não revogou. Então, quando se trata de documento, papel convertido para o digital, em relação ao processo judicial eletrônico, prevalece a 11.419 e prevalece, então, o critério de que o serventuário tem fé para poder atestar que aquele documento foi convertido de papel para o digital de acordo com aquilo que está armazenado dentro do repositório do tribunal. E outro desafio é substituir as etapas, tanto de geração de documentos, quanto o fluxo de papel para o digital, e aí preservando o quê? Os conceitos de autoria, integridade, manifestação de vontade, tudo isso em conformidade legal. Bom, se a gente for fazer a análise jurídica de como é que esses temas são tratados dentro da nossa legislação, eu posso dizer para os senhores que a gente tem normas constitucionais, normas infraconstitucionais, medidas provisórias, decreto legislativo, leis, normas infralegais de autarquias, por exemplo, de órgãos reguladores, não muitos, mas, enfim, começando. E também normas de órgãos nacionais e estrangeiros a respeito desse assunto. Por exemplo, alguns clientes meus, que eu atuo nessa área, vendem ações na Bolsa de Nova York, então eles são obrigados a seguir padrões da Sarbanes-Oxley, que é um órgão estrangeiro, que trata a respeito desse assunto. Então, são todos num emaranhado de situações que a gente tem que analisar, sempre cotejando o tipo de documento e a legislação correlata que pode tratar de alguma maneira sobre algum aspecto de impacto jurídico para que a gente fique atento quanto a qual possibilidade? A possibilidade desse documento depois servir como um meio de prova numa situação futura. É isso que importa. Porque, muitas vezes, nós não temos uma legislação específica para poder exigir que um determinado rito de manifestação de vontade tenha esse documento, mas ele pode, por sua vez, ser discutido quanto à sua aceitação como prova futura. Bom, isso também se desdobra no âmbito municipal, estadual, federal. Então, a pesquisa que a gente faz é muito ampla, porque nós não temos, infelizmente, no Brasil, um compêndio. Seria fantástico se a gente tivesse uma base de dados, como o doutor Marião falou, de metadados, que pudesse estruturar melhor essa informação. Então, a gente tem que sair catando essas informações, site a site, agência regulatória por agência regulatória, CONARC e por aí vai, para poder ver, então, o que afeta em relação à natureza do documento. Quem sabe aí uma sugestão. E também questões de política de segurança de informação, política de gestão documental. Que pena que partiu esse slide. Mas, enfim, aqui tem uma lista apenas exemplificativa, não é taxativa, enumerativa, de alguns instrumentos legais que são alvo da nossa consulta constante quando vamos fazer algum tipo de análise, sobretudo de projetos para poder fazer descarte de papel ou conversão de papel para digital. Apenas para mostrar para os senhores que a legislação existe e ela é bem detalhada. Mas, como já foi dito, inclusive, ontem, por outras pessoas que tiveram brilhantes palestras, é um assunto novo. Então, digo para os senhores, na maioria das vezes, não tem legislação ainda. Entendendo? Mas isso não significa dizer que você tem que encontrar nessa frase um exemplo taxativo de dizer, ah, então, vira as costas. Não. Tem que fazer essa consulta nesses repositórios, saber se afeta ou não. Se não tiver, eu acredito que o mais certo seria aplicar as recomendações do CONARC acerca desses assuntos em termos de preservação e descarte. Para mim, é onde eu sempre encontro uma referência muito boa. Bom, quebrando alguns mitos, como é que a gente pode gerir esses documentos, seja qual for sua origem, a natureza, em conformidade legal? Como é que a gente pode dizer para as pessoas das nossas equipes, etc., que elas podem trabalhar cada vez mais com documentos digitais, mitigando os riscos de fraude, mistigando os questionamentos sobre provas de identificação, de autoria, integridade e manifestação de vontade. Todas as vezes que a gente enfrenta esse tema, é esse o foco, mais ou menos, que a gente direciona. Então, aí eu vou tentar abrir a cabeça um pouco em relação a alguns aspectos que são objeto do meu estudo, da minha reflexão. Pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês discordem, mas, enfim, o combustível do advogado é justamente a controvérsia. Então, estamos aqui para isso. Vamos lá. A gente, muitas vezes, eu sou obrigado a ampliar um pouco as chances de admitir oportunidades de negócio para celebração de atos de manifestação de vontade ou de documentos, sem que esteja o uso restrito da ICP Brasil, do certificado digital. Isso me impulsiona muito em decorrência dessas experiências mais próximas que eu tenho tido, sobretudo na área bancária, onde essa situação, o banqueiro sempre quer fazer algo em grandes volumes, circular muito e, consequentemente, bancando o risco da situação. Mas não um risco jurídico, um risco do negócio ter menos possibilidade de fraude em relação à situação. Eu vou contar algum caso específico, prático, em relação a isso. Então, a gente, com isso, passou a conhecer mais alternativas de mercado, como autoridade certificadora privada, uma outra tecnologia muito interessante, que é a assinatura grafométrica com o uso de biometria, em alguns softwares alemães interessantíssimos a respeito desse assunto, geração de arranjos de metadados, isso também, para mim, é fantástico. Você tentar extrair da celebração de um ato de manifestação de vontade pelo meio digital o maior número de metadados possível, porque isso, certamente, vai causar muita dificuldade para aquela parte que resolveu dizer não, esse ato foi fraudulento, esse ato, não acredito, houve algum tipo de fraude. Então, isso vai se instaurar o quê? Um incidente de falsidade documental. É uma perícia. Imaginem, senhores, que se tiver uma geração de um ato de celebração de vontade, um documento qualquer, 15 metadados. Imaginem a dificuldade que vai ser para a parte que resolveu levantar algum tipo de vício em relação a esse documento, destruir a argumentação em cima de 15 metadados gerados automaticamente dentro daquele sistema. E aí que eu chamo o ponto para poder discutir. Será que nós, então, podemos admitir que só o documento que foi gerado por certificado digital para a ANICP Brasil é que tem que ser admitido como verdadeiro? Não. Por quê? Porque o juiz tem que ter, obviamente, um conhecimento amplo de todos os fatos correlatos, online e offline, para poder formar seu juízo. E os metadados são importantíssimos nesse aspecto. Por quê? Porque eu, inclusive, além de advogado, sou perito judicial em assuntos relacionados à tecnologia da informação. O trabalho que a gente sempre faz, o que é? Converter metadados em fatos. Simples. Então, se eu consigo contar para o juiz que todos aqueles arranjos de metadados, que aquele arranjo de metadados significam tais fatos que aconteceram que eles foram gerados automaticamente pelos computadores, pelos sistemas, etc. Que dificuldade a parte contrária vai ter para tentar desconstruir isso? Muita. Muita dificuldade. E aí, obviamente, o juiz vai analisar, dentro do seu convencimento, dentro da sua possibilidade, se isso realmente pode ter sido gerado uma fraude ou não. E é interessante, nesse aspecto da prova, que, ao meu ver, o magistrado, na hora que ele decide, ele tem que analisar, sobretudo, o quê? O contexto da prova. Não é a prova isolada, mas o contexto de todo o conjunto probatório. E, muitas vezes, esses, imaginem uma prova gerada, um contrato gerado, não com certificação digital ICP Brasil, mas com um tanto de metadados, gerado por dois sistemas. Esse fato, somado a outros, obviamente, forma um contexto. E esse contexto, certamente, vai ser muito rico, esse argumento, vai ser muito robusto. E, certamente, o juiz vai se convencer dessa situação, porque a parte contrária não vai ter como desconstruir toda essa prova robusta. e é em cima disso que o pessoal da área bancária normalmente tem desenvolvido os seus projetos para tentar fomentar a aceleração ou a massificação de diversos procedimentos de contratação através do meio eletrônico, sobretudo, hoje, já usando os dispositivos móveis, porque, como se sabe, a tecnologia de certificação digital, a assinatura eletrônica de certificação digital, ainda não alcançou os dispositivos móveis, mas os bancos aqui no Brasil são tão avançados, sempre foram, sempre testaram tudo antes. Eles já passaram para poder pensar em massificar e bancar o risco em relação a esse tipo de situação. E é nisso que eu me envolvo em termos de estudar esse problema e fazer análise de conformidade legal quando vem essas sugestões. Bom, então, outras barreiras. Será que o documento digital assinado sem certificação digital pode ser aceito como prova? Claro, claro. E eu vou mostrar até porque a própria lei, a medida provisória de 2200, a senhor admite. Não deverá ser invalidado ao ser periciado? Não, de forma alguma, porque ele, no contexto, ele pode formar o convencimento do juiz. E o convencimento do juiz é supremo. Bom, então qual seria o cenário jurídico brasileiro em relação a documentos digitais e assinatura eletrônica? Aí vem aquela comparação que eu fiz. Quer dizer, nós temos um marco regulatório, medida provisória de 2200, 14 anos atrás. Vamos pegar dois setores. Setor bancário, qual que é a tendência? Gerar assinaturas eletrônicas para os correntistas sem certificação digital ICP Brasil para fomentar, alavancar cada vez mais os serviços financeiros. e cá entre nós não para. Ele está disparando. Cada vez mais os bancos, é barato, tudo bem que nós temos um número enorme de perda de fraude eletrônica, é o nosso maior incidente em termos de crime cibernético no Brasil disparado, mas ainda assim há um custo que justifique. Enquanto que no setor jurídico, nossa tendência é de assinaturas eletrônicas com certificação digital ICP Brasil. são dois mundos diferentes e que estão avançando usando padrões diferentes de admissibilidade. Eu não vou dizer qual que é o certo, qual que é o errado, estou apenas tirando uma foto de como é que é o momento hoje que nós estamos passando. Bom, a minha crítica que eu faço é que o mercado de um modo geral, e aí não estou generalizando o poder judiciário ou o setor financeiro etc. O mercado de um modo geral ele ainda não amadureceu, imaginem, há 14 anos nós tivemos a aprovação da legislação que regulamenta os documentos natos em formato digital. Nós não tivemos ainda essa maturidade para estudar a validade jurídica dos meios alternativos de uso da assinatura ou eficácia aprovante dessa assinatura sem certificado digital para endossar projetos de SM, BPM, Workflow como um todo. E aí vem a análise que eu queria fazer com os senhores a respeito da legislação. Então, está aqui nesse slide a norma que é o marco legislativo em relação à eficácia aprovante do documento nato digital. Quais seriam os requisitos? Nós temos a hipótese A, sem dúvida alguma, com certificação digital, e a hipótese B que é sem certificação digital, que aí hoje, como eu disse, sendo utilizado por vários setores financeiros, token, dados biométricos, gerados a partir de assinatura agrofométrica em PEDs, arranjos entregados para metadados e certificado digital também a partir de AC fora do padrão da ICDP Brasil. Opa, fiz bobagem. Ah, está aqui, voltou. Bom, e aí, olha o que que apreceitua o artigo 10.2. O disposto nessa medida provisória não obsta a utilização de comprovação de autoria e integridade do documento em forma eletrônica, inclusive, eu grifei o inclusive, por quê? Aqueles certificados não emitidos pelo ICP Brasil. Então, não é só para os certificados emitidos fora do ICP Brasil, inclusive. Então, a assinatura eletrônica, como eu disse no slide anterior, admite uma série de recursos tecnológicos, token, assinatura biométrica, etc. Inclusive, os certificados digitais fora da ICP Brasil. Então, é um somatório, não é simplesmente só os certificados digitais fora do padrão da autoridade certificadora brasileira. E desde que seja admitido pelas partes. Ora, então, um banco vai fazer um contrato de adesão com o correntista e dizer o seguinte, os senhores aceitam a utilização dessa assinatura eletrônica via token para que a gente possa validar aqui as suas ordens de fazer transferência de dinheiro na sua conta? Sim, ok. Então, tudo em conformidade. Legal. Onde é que está a exigência que só pode ser ICP Brasil na legislação brasileira? Comporta os três cenários. o documento digital se usa assinatura com certificado digital padrão ICP Brasil pode ser aceito como prova? Claro. A prova depende da formação de convicção do magistrado. Eu gosto sempre de frisar isso. Se o documento foi ou não foi provado. De novo, documento eletrônico, assinatura eletrônica, não é questão de validade jurídica, e sim de maior ou menor convencimento do juiz acerca de prova, da eficácia da prova. Então, essa convicção do magistrado se faz pela análise do contexto, de todos os fatos, de todos os elementos de prova que podem ser, que podem ter acontecido no mundo offline ou no mundo online. Não importa. Ele tem que analisar todas e não um documento especificamente isolado, não, acerca de todas as manifestações de vontade obtidas em formato digital. Mas, o documento digital, gerado sem certificado digital, ele não poderá ser considerado como uma prova inequívoca? Não. De forma alguma. Se foi aquela hipótese do artigo 10.2, ele pode ser admitido também como prova inequívoca, por que não? Então, um banco que tem que se defender acerca de uma fraude eletrônica, de um correntista que passou o seu toque para outro para poder fazer uma transferência não autorizada em seu nome, e esse sujeito acabou pegando essa sessão que ele acessou e fez um contrato de crédito qualquer e transferiu para sua conta, obviamente o banco vai se defender dizendo, não, você que assinou esse contrato dizendo que você tinha essa assinatura eletrônica, mesmo sem certificação, e você tinha que respeitar essa cláusula que essa titularidade exclusiva era sua e você não poderia estar transferindo isso para terceiro. Ora, cadê o certificado digital ICP Brasil nessa situação? Não precisa. Por quê? Porque as duas partes consentiram e é isso que está escrito na lei. Então, a gente tem que abrir um pouco a cabeça. Eu não estou aqui sendo um crítico ferrenho de ICP Brasil, nada disso, eu estou apenas mostrando uma amplitude de alternativas que nós somos obrigados a pensar para viabilizar uma série de negócios, uma série de oportunidades, uma série de cenários dentro da evangelização dos documentos digitais, das assinaturas eletrônicas e da conversão do papel para o digital. o magistrado, por sua vez, ele não vai analisar isoladamente só se tem ou não um certificado digital, mas ele deve analisar, por exemplo, um arranjo de metadados, por que não? E ver se isso está dentro de um contexto que tem requisitos de conformidade legal. E se o arranjo de metadados for robusto, certamente ele vai ter muito êxito para poder enfrentar uma eventual perícia de incidente de falsidade. Então, eu vou dar o caso, por exemplo, do BMG. O BMG é um grande banco aqui do Brasil que queria alavancar a celebração de contratos de empréstimo consignado, só que existia a figura do Pastinha. Pastinha é um sujeito que anda com a pasta debaixo do braço procurando os aposentados e chega no aposentador, olha, só quer tomar um empréstimo aqui e para descontar na sua folha de pagamento, e aí ele fala, ok, então no mesmo dia ele pega o telefone, liga para vários bancos, vê qual é a melhor taxa de juros e na hora que ele achou, o sujeito preencheu um formulário e, consequentemente, ele assina, só que nesse ciclo demora quase que 30 dias para poder fechar toda essa burocracia documental, para depois, então, ele faturar a sua comissão. Então, o banco queria massificar esse procedimento e aí pensou-se na utilização de iPads para poder fazer a celebração desse tipo de contrato remotamente, seja onde fosse que o pastinho estava, porque os diversos pastinhos iriam substituir sua pastinha por iPads ou tablets, me parece que, inclusive, era tablet, nem era iPad, era um tablet Android. Bom, e aí, o que aconteceu? Então, existe um software chamado Exxign, ele é de origem alemã e ele gera diversos metadados, assinatura digital, inclusão da foto, tirava foto da pessoa na hora, muita gente que não queria tirar foto, isso já era um indício de fraude, aí o contrato não era realizado, foto da carteira de identidade e assinatura biométrica com padrões compatíveis ISO e EC, está ali o padrão e o documento padrão PDF-A, que pode ser aberto em qualquer leitor PDF compatível com o Adobe Reader. Então, me chamou a atenção o aspecto dos dados biométricos da assinatura. Então, se faz uma assinatura grafométrica na tela do iPad e só que no ato que se faz isso, é coletado os dados biométricos dessa assinatura grafométrica. Estou chegando no final. Então, essa assinatura biométrica, ela é criptografada com vínculo ao documento, é gerado um hash desse documento, através de chave privada e chave pública, a assinatura é criptografada junto ao documento do hash e garantindo que a assinatura pertence àquele documento, é embutida. Depois, copiar e colar a assinatura em outro documento, então, se detectava assim como alterar o documento digital, obviamente, pela questão da criptografia e da sequência binária. Bom, então, veja bem, essa assinatura biométrica é permitida, uma vez que ela coleta a assinatura, ele pode depois, ela já fica recolhida dentro do repositório e ela pode ser validada posteriormente por conferência, cria-se um perfil e se faz a validação e se faz a validação em tempo real. Então, há meios de comprovar, eventualmente, para o magistrado, que houve a coleta consentida da assinatura manual como ferramenta e, consequentemente, existe um sistema todo que mostra como é que essas assinaturas foram coletadas e os logs de todos os momentos que isso tudo aconteceu. cada vez que existe uma assinatura biométrica na tela de um tablet, por exemplo, o que o sistema consegue capturar? O ritmo, a velocidade, a pressão, a aceleração e os movimentos aéreos do pulso. Tudo isso é preservado no ato em que a assinatura é realizada. Então, vocês imaginam o seguinte, eu estou mostrando nesse slide e nós temos, cerca de 10 metadados diferentes. Então, além dessas questões inerentes à própria assinatura, nós temos o vínculo dessa assinatura ao documento com o resto do documento. Nós temos a assinatura digital do documento que é o certificado, temos o carimbo do tempo, temos a geolocalização onde é que aquele contrato foi assinado. Foto do usuário, documentos do usuário, validação biométrica de tempo real, trilha de auditoria do processo de assinatura do documento, trilha de auditoria do processo de validação biométrica. Eu digo para os senhores, com tanta informação gerada nesse arranjo de metadados, certamente eu vou impressionar muito um magistrado para dizer a ele, excelência, pode decidir que esse ato de manifestação de vontade gerado naquele momento, ele tem todo o critério para o senhor formar o seu convencimento de que, efetivamente, essa contratação aconteceu. então isso é muito interessante a gente refletir nesse aspecto para poder simplesmente desmistificar de que, não, documento sonado no formato digital tem que ser com certificado digital, mas o arranjo de metadados pode ser extremamente, se uma vez bem elaborado, pode ser extremamente útil para que também a gente consiga fomentar negócios, acelerar negócios através do meio digital sem o certificado. Então, terminando minha apresentação, eu queria só deixar essa reflexão de que a gente muitas vezes tem que abrir a cabeça e difundir a cultura de que os documentos nato em formato digital também tem a tal validade jurídica. Não, tem eficácia probante, os documentos tem eficácia probante, ainda que, mesmo que assinados sem certificação digital. Apurar, o importante é apurar, quantos metadados a gente consegue extrair de cada contratação, de cada ato de celebração de vontade. Esse é o foco, porque quanto mais metadado eu conseguir extrair, certamente, maior será a robustez do convencimento do magistrado quando essa prova for analisada em juízo posteriormente. E também, verificar se os documentos digitais estão preservados em conformidade legal, se puderem ser utilizados eventualmente como prova judicial. E daí remete àquela necessidade de fazer um estudo sobre a existência ou não de uma legislação correlata, específica, sobre a natureza de cada documento. Certamente não vai ser quanto à sua geração, quanto à forma de geração, mas, enfim, quanto aos requisitos que podem eventualmente acontecer. No final, lá no meu escritório, o pessoal diz que eu sou o exterminador de papel. eu costumo dizer que, na verdade, eu gostaria muito, sem ser piegas, que no Brasil a gente pudesse fazer justiça sem precisar ter que cortar árvore. Eu acredito nisso. E espero que a gente sempre possa avançar nessas ideias, e é extremamente útil a gente estar num foro tão qualificado como esse para poder estar debatendo esses temas, porque nós estamos ainda no nascedor desses estudos, e certamente muito a gente vai ter que trocar ideias, aprender em conjunto, para que a gente possa dar sequência a esse brilhante trabalho que foi feito pelo CNJ em termos de colocar em prática as práticas processuais para o meio eletrônico, processo eletrônico, é um trabalho árduo, complexo, os tribunais são ilhas, e aquilo que o doutor Marivaldo bem colocou aqui, cada um acha que é diferente do outro, quando, na verdade, não é. Então, o mais complexo nisso tudo é o ser humano, que muitas vezes não aceita ser tratado com padrões, com regras pré-estabelecidas, e acha sempre que o seu exemplo é diferente dos outros. Então, quanto mais a gente puder suplantar essas dificuldades, seguir padrões internacionais, experiências de outros países, certamente os problemas serão reduzidos. E a gente tem que sempre buscar aquilo que a tecnologia tem de melhor, que é causar o conforto. Se a tecnologia está causando desconforto, tem que alguma coisa está errada nesse projeto e a gente tem que repensá-lo. Muito obrigado. 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 Obrigado.